Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar Desde já, peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar desse vídeo, dá um like e compartilha Peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá um like e compartilhar, beleza? É pessoal, brasileirão aí comendo quente, né? Atlético Mineiro disparado na liderança com seus 53 pontos em 24 jogos Aí sendo perseguido pelo Flamengo, que está com 42 com 22 jogos, né? Somando aí os outros dois jogos para ficar em maldade com o Atlético Seriam 45, 48 pontos, né? Equivalem a isso praticamente, né? Claro que o Flamengo vai ter que confirmar esses próximos jogos aí Mas do jeito que o Flamengo está jogando, muito dificilmente o Flamengo empata ou perde algum jogo Ainda mais se tiver com o time completo, né? Vendo que o time reserva do Flamengo empatou com o Bragantino E venceu aí o time do Fortaleza, o bom time do Fortaleza por 3 a 0 Lá na Arena Castelão, né? Então o Flamengo realmente é um outro candidato ao título aí É o único time que hoje está brigando diretamente com o Atlético Mineiro Pelo esse título brasileiro, né? O título brasileiro com o Atlético Mineiro está indo muito bem, por sinal, né? Fez uns investimentos, os jogadores estão comprometidos, né? Fez as contratações certas, visto que o último jogo do Atlético Mineiro contra o Ceará Foram 3 a 1 com propriedade, com gol de Hulk, gol de Diego Costa Quer dizer, dos caras que eles contrataram que o Palmeiras rejeitou, né? E aí é uma das coisas que eu queria falar aqui, né? O Atlético Mineiro voando no brasileiro com jogadores que queriam vir para o Palmeiras, né? E o Palmeiras simplesmente não quis contratar, não fez nem contraproposta, nada E aí a revolta toda da torcida do Palmeiras com esse time do Palmeiras Mesmo ele estando na final da Libertadores Que é uma coisa até curiosa, né? Você imagina um time que está na final da Libertadores E a torcida toda revoltada como se encontra neste momento Mas por que essa revolta? Simples, porque não está jogando um bom futebol, né? Não está tendo resultados bons no brasileiro Que a gente gostaria Estamos vendo aí os outros times que contrataram, como o Corinthians Chegando perto, né? O Corinthians se vencesse, o esporte teria passado o Palmeiras E eu acho que aí a tragédia seria maior ainda Para o torcedor palmeirense Após o jogo contra o Bragantino Que a gente perdeu de 4x2, né? Imagina, 4x2 para o Bragantino Tomando dois gols do Arthur Que era jogador do Palmeiras Então essas coisas vão minando, né? Jogou, então, tomou dois gols do Arthur A torcida pichou todo lá o muro do Allianz após o jogo A mesma torcida que apoiou durante os 90 minutos Apoiou, gritou Mesmo o Palmeiras perdendo de 4, a torcida estava apoiando Quando acabou o jogo, a torcida começou a protestar E isso foi bem frisado até na coletiva do Abel Que ele agradeceu o empenho da torcida Ele enalteceu que a torcida realmente tem que ser desta forma Que a torcida tem que realmente apoiar o time nos 90 minutos E depois dos 90 minutos Se caso o time não for bem, eles devem ser cobrados Foi o que aconteceu nesse jogo do Allianz Em que o Palmeiras perdeu aí, feio e vergonhosamente Do Bragantino de 4x2 E vou frisar novamente Com dois gols de Arthur, ex-jogador do Palmeiras Que poderia estar fazendo gol pra nós, né? Não gol pros outros times aí, como tem acontecido E aí, pra vocês entenderem essa revolta do torcedor palmeirense É simples O Palmeiras em 11 jogos aí só ganhou dois do brasileiro É muito ruim o aproveitamento O aproveitamento do time é de Z4 De Z4 Foi por isso que a torcida foi lá E foi pichar lá fora no Allianz Porque a gente corre o risco De não ganhar do Flamengo na final da Libertadores E ainda ficar de fora da Libertadores do ano que vem Você imagina o desastre que vai ser Porque da maneira que tá jogando Não tem como o Palmeiras se continuar assim Vai ficar pra trás A gente não tem pontuação ainda de Série A Na verdade, né? Tem aquela barreira dos 42 a 45 pontos Que livra qualquer time da Série B, né? E nós não chegamos lá ainda Estamos com 39 Olha só o perigo que a gente tá correndo É claro que os outros times estão jogando mal E tem toda essa história Tudo que pode acontecer ainda Tem muito confronto direto ainda Mas aí o campeonato já está se aproximando do fim Já passamos da metade do campeonato Então temos que tomar muito cuidado Muito cuidado porque senão A tragédia vai ser maior ainda Do que tá se pronunciando O Palmeiras tem um elenco Que é tido como muito bom, né? Ah, o elenco é ótimo Mas na verdade não é Eu já falei aqui várias vezes Que a gente tem um elenco mediano Isso foi muito claro Ontem na coletiva do Abel Quando ele falou que os jogadores Deram tudo que eles poderiam dar Cara, se os jogadores deram tudo Que eles poderiam dar E não ganhou do Bragantino Isso quer dizer o quê? Porque esse elenco não é Aquela maravilha toda Que se pinta por aí Entendeu? Tem jogador lá Ganhando salários altíssimos Sem merecer Sem ter qualidade técnica pra isso Sem poder Sem ter a capacidade De entrar num jogo e resolver É o que acontece no Palmeiras Esse aqui é o ponto Nós não temos jogadores Que resolvam Ah, tem o Dudu Mas o Dudu sozinho Também não tá conseguindo Fazer muita coisa Né? Ontem nesse jogo Contra o Bragantino O Palmeiras jogou da maneira Que todo mundo tava pedindo aqui Tá? Eu nunca pedi assim Eu gosto Eu quero que vença Que ganhe Não me importa Se ele jogue bem Jogue mal Eu acho que o Palmeiras Tem que vencer Né? Com o elenco que tem A gente tem jogado Da maneira que é melhor Pro time E o Abel Ferreira Já tinha falado isso Que o Palmeiras joga Da maneira que tem Que pode jogar Com jogadores que tem E aí O que ele fez? Ele jogou da maneira Que toda a imprensa Fica falando Que um monte de gente Da torcida Fica pedindo Que o Palmeiras é grande Não pode jogar feio Daquele jeito E aí Tentou jogar bonito E ó Levou Levou feio Agora você imagina Entrar daquele jeito De peito aberto Contra um Flamengo O que vai acontecer? A tragédia O desastre que vai ser Vai ser um regaço Assim ó É de seis Sete Oito Olha o perigo Que a gente está correndo Então acho que ele já fez isso De propósito E ainda frisou Nas entrelinhas Nas palavras que ele colocou Ele mesmo falou Os jogadores deram Tudo o que podiam Ou seja Não consegue jogar daquele jeito É aberto Para frente Propondo o jogo Levou O primeiro contra-ataque Levou Dois zagueiros Nosso ali ó No meio de dois zagueiros O cara entrou E fez o gol Nós não temos Jogador para jogar Daquela forma ali Nós não temos Armador Para jogar Daquela forma Nós não temos Não temos gente Esquece Eu já falei aqui Várias vezes O Palmeiras é um time limitado É um time Medíocre Assim ó Abaixo de Flamengo De Atlético Mineiro E se Contra os times Do G6 Ali Na parte de cima Da tabela A gente está com dificuldade Nós não ganhamos Nenhum jogo dele O Palmeiras tem que jogar Daquela forma feia mesmo Reativa Ficar atrás Esperar o adversário E jogar no erro Do cara É o único jeito O Palmeiras vencer E com o contra-ataque rápido Que a gente tinha Não tem mais Que a gente vai Com 3, 4 toques Na bola E chega no gol É assim que o Palmeiras Pode jogar É assim que o Palmeiras Venceu a Libertadores Ano passado É assim que o Palmeiras Venceu a Copa do Brasil E não adianta Que ele ia fazer diferente Porque o elenco É o mesmo Nós não temos Nenhum jogador a mais ali Não foi contratado Nenhum jogador Para resolver Para mudar A característica do time De ganhar De jogar E aí a galera Fica aí Variando Variando a cabeça Ah porque o Palmeiras É grande O Palmeiras não pode Jogar desse jeito É muito feio Para o Palmeiras É feio Mas ganhou o jogo Assim cara É assim que ganha A não ser se contratar Jogadores De alto nível Como contrataram Flamengo Como contrataram Atlético Mineiro E aí beleza Mas não Nós contratamos Jogadores competitivos Para o futebol brasileiro É assim Nós enfrentamos Um time competitivo Que foi melhor do que nós Que é o Bragantino Entenderam? A gente enfrenta Um time competitivo Como é o Fortaleza Nós perdemos O último jogo E assim por diante Então tem que pôr o pé no chão E não adianta ficar gritando Fora Abel Fora Abel Porque o Abel Não é o culpado Disso daí Se os caras Jogasse Direito Da forma como o Abel Joga A gente tinha ganhado Vários jogos aí Porque quantos gols Nós não perdemos Porque a gente não tem Atacante de qualidade Qualidade A gente teria O Luiz Adriano Mas o Luiz Adriano Não quer jogar bola E o Davidson A gente já sabe Da qualidade dele O Rony é outro Tem um cara que fala Que o Rony Ele pensa Ou ele joga Uma coisa assim Porque o Rony Realmente É um cara esforçado Para caramba Não está acertando Ele é só esforçado Ele não tem Técnica muito grande Muito boa Não esquece Então gente É isso que está acontecendo No nosso Palmeiras E é por isso Que a torcida está revoltada A gente está vendo Que o time está capengando A gente está vendo Que todos os outros times Contrataram Temos jogadores De alto nível Em vários times O Palmeiras não vê ninguém A diretoria não se manifesta E o técnico Fica dando a cara Para bater lá E aí tem um esquema Tático Que muita gente Não agrada Mas os jogadores Também não fazem Por merecer Não conseguem Executar Porque não querem Porque no passado Há pouco tempo Eles conseguiram Executar E muito bem Então Vamos ver Vamos aguardar Os próximos capítulos Eu espero que o Palmeiras Melhore Que o Palmeiras Consiga Pelo menos Se classificar Para libertadores Está difícil Obrigado Obrigado.